Se você sempre tem interesse de procurar jogos, consoles ou outros próprios consoles da nova geração por um ótimo preço, você precisa conhecer a Promobit, uma comunidade onde compartilha as melhores promoções da internet e você ainda pode colocar para te avisar quando um item específico que você quer entra em promoção. Para acessar a Promobit, basta você ir no link aí na descrição e conferir. Você achava que a coleção Mario 3D World, que vinha aqueles 3 joguinhos do Mario, por um preço cheio, estava ruim? Então, meu amigo, as coisas pioram. Pois é, vamos falar da Nintendo Direct que teve ontem e o precinho camarada, como sempre, a Nintendo pensando nos fãs quando vai lançar o seu joguinho com ótimos preços. Então, antes da gente começar isso aí, eu quero lembrar que está tendo aí a chance de você ganhar ou um PS5 ou um Xbox Series X ou o valor desses consoles. Para você participar, acesse o primeiro link na descrição, leia as regras e coloque seu nome lá de fato se você for participar, beleza? Puxa o banquinho, senta aqui do lado e vamos falar dessa tristeza, mano. Eu fico até triste. Bem, então como eu disse, nós tivemos a Nintendo Direct aí e foi uma Nintendo Direct que ia durar 50 minutos, o que deixou a galera um pouco hypada para ela, porque, tipo, a galera estava esperando, tipo, um anúnciozinho de um Mario novo, o... mostrar um pouquinho do Breath of the Wild 2 que ia lançar, né? Mas, na real, foi uma Direct bem morna. Deve ter agradado alguns nichos de jogadores, mas, no geral, foi uma Direct um pouco decepcionante, eu poderia dizer. Mostraram ali algumas coisinhas, como personagens novos ali do Genoblades chegando no Super Mario Bros. Teve o anúncio do Fall Guys para o Nintendo Switch, um anúncio interessante, é um jogo legal, né? Então, bem-vindo. Vai ter também Outer Wilds vindo para o Nintendo Switch, vai ter alguns outros joguinhos mais desconhecidos ali, pelo jogador vindo também para o console. Um jogo que me chamou a atenção, que eu gostei, foi o remaster do Legend of Mana, indo para o console. Está muito bonitinho esse remaster, ele foi todo refeito ali, a parte do cenário mesmo, que aquele cenário antigo era bem ali, em baixa resolução, e agora ele ficou mais bonito, você consegue ver a animação dos personagens, mudou, melhorou bastante. Então, ele está bem bonitinho esse remaster, e é um RPG bem legal. Foi um dos jogos que eu gostei bastante, tá? Ele vai lançar aí para a metade do ano já. Mostrou Monster Hunter Rise, mostrou um anúncio um pouco mais de peso, que foi o Mario Golf, o Super Rush, depois de, acho que, o último Mario Golf que saiu foi em 2003, se eu não me engano, faz muito tempo que saiu o Mario Golf. Para quem curte jogos de golf do Mario, deve ter ficado bem feliz. Eu, particularmente, não curto golf, muito menos Mario Golf, eu acho um saco. Mas, esse daqui deve ter hypado a galera aí, que curte esse jogo. Então, foi um anúncio um pouquinho mais de peso, né? Que é um título do Mario e tal. Teve anúncio ali de temas do Mario para o Animal Crossing, que está fazendo muito sucesso também. Teve um outro jogo bem legal, que é nos mesmos gráficos ali, de Octopath Traveler, que é um jogo de RPG que eu acho muito bonito. Ele tem, ao mesmo tempo, um gráfico retrô, mas, ao mesmo tempo, ele tem iluminações belíssimas, iluminações atuais aí, né? Padrão de geração atual. E, agora, aqui, esse projeto é um RPG, mas é um RPG de estratégia, estilo Final Fantasy Tactics mesmo, com as suas identidades. Foi outro jogo que eu curti bastante, dois anúncios menores. O nome desse jogo, inclusive, pelo menos o nome inicial, é Project Triangle. Triangle, tá? Ele vai ser lançado só em 2022, então, ainda vai levar um tempinho aí, né? Saiu coleção de Ninja Gaiden, mostrou também ali outros joguinhos a mais e tal. Jogos menores e depois chegou ali, né? A revelação que eles falaram que não, galera. Infelizmente, não vamos ter ainda como mostrar o Breath of the Wild 2. Não temos ainda nada para dizer do jogo. Então, tomem aqui uma versão HD de Skyward Sword, Legend of Zelda, o jogo do Zelda. Em que, aqui, nós teremos a versão dele é HD, né? Com uma resolução melhorada, algo que a gente tinha bem em baixa textura lá no Wii. Lembrando que ele é um jogo do Wii, tá? E a gente vai chegar, vai voltar nele aqui, tá? Só para a gente finalizar, anunciou um Joy-Con com o tema aí do Zelda também. E anunciaram, talvez, o que seja o segundo jogo mais de peso, depois do Mario, o Splatoon 3. Que também é um jogo que alguns gostam bastante e outros não ligam tanto para ser multiplayer e tal. Mas, enfim, esses daí foram, em geral, a maioria dos grandes anúncios do Nintendo Direct. E voltando, então, para o Zelda Skyward Sword, que foi anunciado para o Switch. Eu já fiquei assim, remaster, HD, qual é que será o preço disso aqui, né? Porque a gente trouxe um vídeo aqui falando do preço injusto que a Nintendo praticou naquela coletânea dos três jogos do Mario. A gente tinha um jogo do Mario 64, que nem widescreen tinha, né? Ele não tinha, ele era um jogo naquele formato, acho que é 4x3, né? Era antigo ainda. Aí você tinha o Mario Sunshine, que já tinha esse opção de widescreen, né? Melhorava já mais a widescreen, a resoluçãozinha. E tinha, depois, o Mario Galaxy, que tinha poucas melhorias, era mais melhoria também de resolução. Esses três jogos da coletânea, um era do Nintendo 64, o outro era do GameCube, que era o Mario Sunshine, e o Mario Galaxy era do Nintendo Wii. Esses três jogos estavam sendo vendidos por 60 dólares. Então, eu pensei, pô, eles venderam um jogo do Wii, né? Juntos já com alguns dos outros dois jogos, por 60 dólares. Deve sair, pelo menos, por 40 dólares. Mas, ainda assim, é um preço um pouco alto, mas, eu acho que é menos pior, né? Sei lá, 40 dólares, eu acho que é um preço meio ok pra ruim. E aí, a Nintendo me mete 60 dólares no Skyward Sword HD. Um jogo de 2011, mesma época do Mario Galaxy, pelo mesmo preço daquela coletânea com três jogos. Ou seja, o preço aumentou, porque aqui é só um jogo, não são três jogos do Zelda. É um jogo só, com um upscalingzinho, e acabou. Você vai pagar 60 dólares, ou melhor, como tá na Logic BR, 300 reais se você quiser jogar isso aqui. Mas, teve alguma melhoria diferente do Mario Galaxy pra poder justificar o preço? Não. Na verdade, não. A única coisa que vai mudar são os gráficos, né? Que teve aumento de resolução, igual o Mario Galaxy teve na coletânea. E vai ter melhorias nos controles, porque um dos problemas do Skyward Sword, que muita gente reclamava, era os controles do Wii, de ataque, de você fazer os movimentos. Muita gente detestava aquilo, e você não tinha uma opção, né? De alterar. Agora, você vai poder usar os controles de movimentos do Switch, mas também como você vai ter a opção de usar de outra forma, sem você ficar fazendo aqueles movimentos. Foi a única coisa mais... Robuscada, eu poderia dizer, que eles melhoraram. Então, teve essas duas melhorias. Um que foi só, tipo, esticou o gráfico ali, né? Colocou ali em resolução maior, que o jogo dá uma melhoria no visual, ele fica mais bonito. Mas não teve troca de textura, até onde a gente viu. Não teve troca de mais nada. Tipo, não mudou nada. É o mesmo jogo, com upscaling gráfico e melhorias no controle. Aí, eu te pergunto, será que essas melhorias, o cara chegar lá, contratar três funcionários pra melhorar o controle, o upscaling gráfico, qualquer funcionário ali que entende dos produtos de Nintendo vai fazer. Será que isso aqui realmente vale cobrar dos fãs do jogo um preço full price, uns 60 dólares, enquanto tem jogos que estão 5 anos ou mais sendo desenvolvidos e cobram esse mesmo valor? É justo? Você acha que é? Ou isso é pra extorquir os fãs? Isso é uma forma de extorsão dos fãs, não é? Não é uma forma de pegar muita grana? É um trabalho que, se você for ver, é pior ainda que o da trilogia ali do 3D All-Stars, velho. Porque o 3D All-Stars tinha um game de Wii, mas pelo menos ele ainda havia um GameCube e um 64. E eu achando que aquilo era a pior coisa que a Nintendo poderia fazer, e não. Ela decidiu lançar agora só um jogo de Wii por 60 dólares. É isso. Você vai pagar o mesmo preço de um jogo de 10 anos atrás, com uma resoluçãozinha aumentada. O mesmo preço que você paga em qualquer jogo desenvolvido pra geração do Switch, no caso, do Zero. Você vai pagar esse mesmo preço se você quiser jogar este jogo. Porque aquilo que eu falei, Mario, cara, o 3D All-Stars, ele quebrou recorde de venda, vendeu demais pra Nintendo ali. Por que diabos a Nintendo vai colocar esforço em produzir muito mais jogos em que ela poderia de... Jogos novos das franquias dela já consagradas, ou até IP novas, se ela pode pegar e fazer isso? Pega, faz um negócio que não deve ter levado nem um mês pra desenvolver, isso aqui não leva nem um mês pra poder portar pro Switch. E lançar com o preço de um jogo que ela leva 3, 4 anos pra fazer. É muito mais fácil. Se tem os fãs que compram isso, ela vai continuar fazendo isso. Isso vai continuar acontecendo, e possivelmente vai acontecer até de formas piores no futuro. Anotem, as coisas tendem a piorar quando a galera compra. E se esse jogo vender muito bem, obviamente vai acontecer isso. Então aguardem ela lançando, sei lá, jogo de 64 sozinho, por esse mesmo preço. Aí ela vai ver até onde os fãs vão aceitar isso aqui. E os fãs vão aceitando e aceitando, e o jogo vai ficando caro. E aí empresas, sei lá, uma empresa que é dona de um jogo que fez nostalgia no PS1 vê isso e tenta fazer isso. Aí quem se ferra é o consumidor das outras plataformas também, porque vê isso dando certo no Switch. Pode dar certo em outras plataformas. Então é um tipo de coisa que é muito errado. E óbvio que a gente tem que criticar esse tipo de prática horrorosa da Nintendo, que sempre pisando. Ah, e outra coisa. Olha um detalhe muito legal disso aqui. É que o Skyward Sword, quando ele lançou pra Wii, ele custava 50 dólares. Então você tá pagando mais caro do que quem comprou naquela época lá, em 2011, esse jogo. Você tá pagando mais caro pelo mesmo jogo. Ele, tipo, passou os tempos em... É tipo Bitcoin, tá ligado? O jogo, em vez dele cair o preço, não. Ele subiu. Ele hoje tá 60 dólares. E você vai pagar por isso. Eu nem preciso dizer que nos emuladores, esse upscaling é feito de uma forma instantânea. Você consegue redimensionar a tela pra um tamanho Full HD tranquilamente. E também como os controles você consegue ali, mexer nas configurações, adaptar pra você conseguir jogar num controle normal, por exemplo. E vale mencionar também que o Mario Galaxy rodava em emulador. Um emulador deles, eu esqueci o nome agora, acho que era Hagi, rodava os jogos do Mario. Então é quase 100% de certeza que esse jogo também está rodando num emulador. Então você está simplesmente pagando por um jogo de emulador, um preço cheio. E que qualquer pessoa que tenha um PC, eu não sei se o celular roda isso, mas talvez rode já também, consiga jogar. Você não está pagando pela Nintendo fazer nada, exatamente nada. Então é realmente caríssimo. Vamos ver se talvez, será que os fãs vão reclamar dessa vez, vão deixar de comprar? Eu acho que não. A Nintendo vai testando o limite dos fãs até chegar uma hora que vai estar incomprável algumas paradas, pelo que eu estou vendo. Infelizmente é isso. Lembrando que eu não sou contra remasters, eu não sou contra lançar jogos antigos com upgrades gráficos. É legal, só que cobre um preço justo. Esse jogo era para valer pelo menos, talvez, 40 dólares. Se não 20 dólares, velho. Mas 40 dólares até seria algo menos injusto. Mas 60? Ai meu amigo, eu não compro isso aí não, isso aí não desce não. Esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço, fico por aqui. Um beijo no Popô. É nóis e fui.